Saudade Eu embaixo da mesa Rezando pra ela voltar Volta, mamá, volta, mamá Traz a comida e o caderno Pra eu ir pra escola E não ser obrigada a casar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Vai cuidar, estudar, quer amor Vai buscar, se perder, vai ganhar Me abraça aqui, vem chorar Se brigar, tô aqui Se apanhar, tô aqui Se piorar, vou saber Não esconde nada de mim Mama, você me ensinou Viver sem o seu amor O espaço que você deixou Ninguém conseguiu ocupar Mama, você me ensinou Viver sem o seu amor O espaço que você deixou Ninguém pode ocupar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem No, 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 no Paiinho sai pra trabalhar Eu embaixo da mesa Rezando pra chuva passar Passa, ei É ele que é o responsável Direto das minhas escolhas Do meu bem-estar Saudade, saudade, vai e volta, vai e vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai e volta, vai e vem No, 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 no Saudade, saudade, vai e volta, vai e vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai e volta, vai e vem No, 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 no Vai cuidar, estudar, quer amor Vai buscar, se perder, vai ganhar Me abraça aqui, vem chorar Se brigar, tô aqui Se apanhar, tô aqui Se piorar, vou saber Não esconde nada de mim Mama, você não ensinou Viver sem o seu amor Os passos que você deixou Ninguém conseguiu ocupar Mama, você não ensinou Viver sem o seu amor Os passos que você deixou Ninguém pode ocupar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é soledad Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem Saudade, saudade, é só levar Saudade, saudade, vai, volta, vai, vem No, 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 no No, 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 no